Fala galera, beleza? Aqui é o Fabiopa, continuando com a série de vídeo Meral of Honor, esse aqui é o terceiro vídeo da série, pra não demorar vou pedir pra quem não se viu no canal se inscrever, Fabiopa, clica no botão pra poder dar like nos vídeos, e se possível marca lá o sininho das notificações, tá? Ah, e não esquece de clicar, não esquece de curtir a fanpage Fabiopa lá no Facebook, tá? Então vambora, sem enrolação, já deixei ele aqui no ponto, vai ser rápido, Último vídeo, foi aquela parte dentro do, opa, já era, Não! 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 Eu preciso de ajuda lá no top! Alguém, se inscreva aqui! Estou indo! Estou indo no site da B5, Para trás de movimentos de acolha, E atendendo! Vem né, Kings 10, Filipinas 10, Se preferir, chsel's atingir! não! Crisle es付cas ou jurídicas já reagiram?! Tá, achei. Ah, já caiu. Vão pra cá não é, é pra cá mesmo. Novada está vazio, Novada está vazio, bandidos em cima! Cabe aí, cara? O que? Tem que me ligar de onde eles vêm aqui, ó. Ah, achei. Zero's on your eleven, check your eleven! Check your sights! Zero's at twelve o'clock! Jabs inbound, two o'clock! Tenho o'clock! Tenho o'clock! Atira! BAPO INVERNAL! Três o'clock! Fire em cima! Tenho o'clock! Tenho o'clock! Tenta o'clock! O bandido está vencendo! Tenta o'clock! 15 o'clock! Ah, cara, não faz isso comigo. Você é louco, cachoeira. Não estou enxergando. Olha ali, bandas, 10 o'clock. 12 o'clock, fighters at high noon. Check your 2 o'clock, bandas, incoming. Olha ali, bandas, 10 o'clock. Tira a cara. Não. Check your 2 o'clock, bandas, incoming. Check your 2 o'clock, bandas, incoming. Quaste. Jeffs, isso é a área de 2 o'clock. Olha, eles não têm ona. Não, não! Chega os atrasos! E esse é o fim de mim? Algo me diz que é só o começo. O Tommy já começou bem na vida militar, né? O Tommy já começou bem na vida militar, né? Um dia que vai viver em infância. Os Estados Unidos da América foram de repente e deliberadamente atacados pelas forças naiva e naiva do Império do Japão. Eu regretto te dizer que muitas vidas americanas foram perdidas. Eu pedi que o Congresso declare tudo imagem real. Vou cortar o microfone aqui para poder não ficar cheando. Dezembro 7, um estado de guerra existiu entre os Estados Unidos e o Império do Japão. Eu não entendi o que ele falou. Eu vou deixar continuar aí para poder fazer mais uma missão aqui nesse vídeo. Vamos continuar aqui o jogo. para poder fazer mais uma missão. E para poder fazer mais uma missão. Eu sou o pai, desculpa que não escrevi em um tempo, mas eu estou de volta para a agência. O legal é que conseguiram muito material para colocar esse jogo material real, né, do da época. Lembra que os senhores disseram que, agora que ganhamos no Midway, é hora de turnar as tables e começar a tomar a luta com a luta. Os senhores consideram muito material para colocar esse jogo material real, né, do da época? O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos pesquisando uma pequena isla que os Japs estão se assustando, em hopes de criar uma derrota para uma ataca muito maior que eu não posso te dizer agora. O Major diz que a maioria de nós acabaremos lá em breve, de qualquer forma, mas eu estou tentando ficar concentrado na sua tarefa. . . . . Talvez a melhor parte sobre eu joining os Raiders é que eu estou com meus amigos de bootcamp. Eles não estavam no Pearl, mas eles foram através de seus próprios em lugares como Bataan e os Indies. Não sei quanto dessa notícia fez seu caminho para casa. De qualquer forma, você gostaria desses caras, pai. O Frank Minoso, de Jersey, é do tamanho do carro. Ele sempre está se acalmando sobre o seu caminho com as mulheres, mas... Há uma coisa assim como um natural... O Jimmy Sullivan é um servidor de Illinois, que desceu da escola médica para se juntar na União. Eu tenho a sensação de que ele vem com dinheiro, mas nada disso importa onde estamos. E então, há Willie Gaines. Willie é um garoto de 5 metros de São Paulo, que não pode ser mais de uma 10ª de socagem. Mas ele é um avião com um arma. Eles são todos caras solidas. Eu vou escrever de novo. Meu amor para todos de casa. Tom. Bom dia para um avião, hein, pessoal? Escute, Boone. Essa é a sua primeira ação. Então, a coisa mais importante que você precisa lembrar é manter quieto e ouvir. Essa missão aqui, seu nome dele é rápida. O que eu só disse? O Sarge vai nos chamar na praia. Agora, mantenha seus olhos no ar e os seus caos fechados. Você está bem lá, Tommy? É bom ver você novamente. Double-time, vamos mover! Ok, men. Os Japs têm um anheal localizado em uma cidade de perto da cidade, que temos que levar. Nós temos um bêbado de reconexão que voa em breve para garantir a resistência. Eu quero desigualdade de luz e sombra. Apenas sombra. Minoso, faça o equipe Baker. Eu estou com Abel. Retire-se no checkpoint Whiskey. As perguntas? Não, senhor. Bom. Agora, lembre-se que nós estamos aqui causando o tanto dano como podemos, e eles conseguirem sair do diabo. Agora, se movi-se. Charly, escutem os braços e segurem a cabeça. Ok. Eu quero perder a formação coluna. Eu vou tomar ponto. Willie, você assiste nossos seis. Estou em formação, pessoal, e assiste meus signos de mão. Vamos! Ei, Sarge, o que o capitão significou quando ele disse que está procurando um antelão? Significa antenas radios, um centro de interna. Agora, fique quieto. Agora, está tudo bem. Não, todos não estão se posicionando oss. E agora, está tudo bem. É o que está bom. É o que está fazendo tudo bem. E agora, a gente vai quarto lá. www.idione.co.co.a. Não está sem o que está acontecendo. É." Não está chegando. Fá. Não está. O Japs está no bucho! Pegue eles! Eles estão caindo! Eles estão caindo! Eu quero uma arma, melhor! Pegue o fogo! Atenção! Atenção! Atenção, vocês! Atenção, meninos! Continuem a ir! Uma! Atenção! Atenção, Tommy! Atenção! Vamos a ir! Vamos a ir! Ok, cobre o fogo! Cobre o fogo! Vamos lá! Atenção! 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 Eles estão caindo! Atenção! 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 Nós temos Japs em frente! Atenção! Ninguém o vê? Queimita! Aqui está um Japs! Boa! Tem que ir! Tem que ir! Atenção do ônibus! Atenção do ônibus! E tem que ir! 30 munições Deixa eu ver a outra Poxa Fiquei com ela mesmo Eu não consigo ver eles Eu estou fora, cobre-me Estão lá, vocês Vem lá, Brownback, vem lá A carne de hambúrguer está despoilada Repita, carne de hambúrguer está despoilada Você está em seu próprio para dinheirinho, não é? Brownback, roger isso Vem lá Vem lá, pessoal Vamos lá Vem lá, garotos Ainda tem um caminho para ir Clica lá para dar um like E se possível, marque o sininho nas notificações Não esqueça também de Curtir nossa fanpage lá no Facebook, tá? Um abraço a todos aí Fui!